Música Quando o sol se rasta e a noite vem E as estrelas brindem ao mar Sei que vou deixar Só vou se deitar E espera para te amar Camionendo é o sol Muito longe eu estou Um Deus que nunca rogou Mas eu quero que já te dê uma coisa Eu nunca deixei de te amar Música 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 Música